Legendado por Paulo Montenvoi Tchau, tchau. 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 Implementos de um estoramento, informações, telefone, etc. E aí, na minha conta, você pode me dar conta com o que você está fazendo. Você está fazendo um estoramento. Você pode me dar conta com a mensagem de contácter, e você pode me dar conta com o mensagem. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Código de SMS. Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 E ative o sininho para receber notificações.